DJ Bateia 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 É ketchup, é ketchup, é ketchup, é viola Tem mulher que adora roubar o marido do soco Se briga no vida Tem mulher que adora roubar o marido do soco Tem mulher que adora roubar o marido do soco Atrapalhar, cuidado 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 pra não ser atrapalhado Parou E aí, lourinha E aí, morena E aí, prantinha Você virou, virou bandida Mulher não trai Mulher não trai Por falar em mulher A festa hoje tá cheia de mulher gostosa É o seguinte, ó E toda vez Que uma mulher se arruma Bota o shortinho Pra ir ver a banda do patrão A banda do cafetão Tem aquela outra mulher Que fica com inveja, né Porque mulher tem inveja de mulher, gente Então vamos dar uma vaia pras recalcadas Fala pra ela assim, ó Uh, aceita Uh, aceita Uh, aceita Uh, aceita Se ela roubar o seu marido O que você faz Diga, vai, 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 vai Se ela roubar o seu marido Eu corto o cabelo dela Se ela roubar o seu marido O que você faz Com ela, amor E se ela roubar seu marido Eu corto o cabelo Quebra de latinho Quebra de latinho Quebra de latinho Quebra de latinho Uh, uh, uh Uh, 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 uh E vamos dar Com querer Com todo o nosso grande amor DJ Bateia Você quer que é de chup? Quer que é de chup? Chupi com Chupi com Chupi com Chupi com Cortar o papo Supe com Sucesso Uh, uh, uh Legenda Adriana Zanotto